Olá pessoal do Conexão Escola, esse é o quadro Conectarte. No programa de hoje nós iremos conversar com o artista visual José Carlos, o Benogueira. Benogueira vai falar do seu percurso artístico e apresentar na sua inquietude criativa diferentes técnicas, como assamblagem, palenes cestos, pigmentos naturais e suas intrigantes pinturas feitas com costuras, chás e até com aquele cafezinho. E foram tantas técnicas que nós resolvemos dividir esse episódio em duas partes. E essa é a segunda parte do nosso programa. Se você ainda não viu a primeira, vale a pena visitá-la. Eu sou José Carlos, né? Batista Nogueira, assino artisticamente como Benogueira. Como vocês podem observar, né? Eu sou uma pessoa muito inquieta com o meu processo criativo. Eu investigo muitos processos. Atualmente, a minha paixão são as impressões botânicas. Mas todo esse processo criativo meu, ele acontece simultaneamente. Tem dia que eu estou dedicado em uma produção, em uma determinada temática. Outro dia, eu estou voltado para o outro. Depende dos processos, né? Aqui eu trabalho com a impressão botânica a vapor, né? Explorando os pigmentos naturais. No meu caso, eu só trabalhei aqui nesses aqui com o papel de celulose. Até por causa da facilidade, né? Da minha pesquisa, trabalhar com os materiais mais fáceis e com menor custo e benefício. Como eu trabalho em processo ecológico, eu pego sempre as folhas que estão em processo de decomposição na natureza, estão amareladas, ou de poda, oriunda de poda, ou pelo próprio descarte da natureza, quando as mudanças de estação, que elas começam a cair. Aí eu coloco aqui, a gente coloca as folhas, prensa, coloca um prástico, se você não quiser que saia do verso. Aqui, no caso, começou a sair do verso porque ela traspassa, porque se às vezes eu não coloco um isolante aqui, um prástico, alguma coisa, um metal, uma placa de metal, uma passa para o outro, às vezes interfere na interferência. E depois disso, preparado, você passa essas plantas por... no ferro, na água de ferro, de ferrugem, né? Ou de cobre, ou de alumínio. Então, no sulfato, né? Todo o processo é muito natural. É feito com a cozinha. É com sal, com vinagre, com bicarbonato, com alume de potássio, que é a antiga pedra alumínio, ou pedra alumínio, como é conhecido na cultura popular, na medicina popular. Levo, faço o pacote, amarro pressionado e levo para o vapor. Um sistema de banhe-maria, onde que o papel fica como se fosse cozinhando, como se fosse um cuscuz. E aí, aqui, eu já fiz uma interferência para ressaltar as formas, que, às vezes, muitas formas, elas não ficam tão visíveis. O processo, ele pode ser dessa forma, natural, como tá, você pode assinar, pode desenhar em cima, outras formas, pode imprimir, trabalhar com impressão, em cima disso aqui, com outro tipo de impressão, com outras técnicas, gravura, xilograbura, trabalhar colagem. Aí, a imaginação é a do artista. Eu tenho essa aquarela, que é uma aquarela onde eu trabalho com folhas, com folhas estilizadas, mas explorando os tons, as diversas tonalidades das folhas. E eu trabalho também com folhas recortadas e aproveitei a textura, essa metáfora da linha, novamente, que tá na mão, na linha das mãos, que eu já mencionei para vocês. Aqui, eu trago essas linhas como marca, como identidade, na folha, né, nos recortes da folha e a técnica tradicional de aquarela com colagem e costura. Eu tenho aqui uma aquarela, aonde que eu recortei uma gravura e fiz a colagem, posteriormente, e esse desenho de nanquim também, aonde que eu represento essas possibilidades da pintura em aquarela, do desenho estruturado do nanquim e da gravura. Aqui, eu tenho uma série de figurativos, né, de figurativo com abordagens diferentes. Aqui, eu tenho o mesmo estudo do bugandile, é um figurativo, aonde que eu trabalho mais a questão da luz, uma pegada mais impressionista. Esse trabalho é um trabalho bem figurativo, é uma cerejeira, ou sakura, lá no Japão é sakura, e ela, na cultura japonesa, ela tem um significado muito importante, como o IP aqui para nós. Nessa questão do botânico, das flores, eu tenho aqui o IP, que é um trabalho mais figurativo, com a observação mais precisa, onde que a gestualidade, ela é mais contida. Aqui, eu uso um papel amassado e um trabalho bem gestual, que está em construção ainda. Aqui, eu trabalho o lápis dermatográfico e folhas. É uma abordagem bem bem estilizada da folha e criando uma composição. O que que acontece aqui nesses trabalhos? Esse primeiro, eu fiz o desenho com bico de pena e depois eu joguei a tinta em cima, apliquei a tinta. É observando, levando, deixando a fluidez acontecer, aonde que eu trabalhei, uma proposta mais de ilustração de que um trabalho artístico. E aqui, também, o que que eu fiz? Eu joguei aqui as manchas de cores, né? O aquarela antes, no papel, deixei interagir as manchas. Depois de seco, eu apliquei o nanquim, o desenho com nanquim. Um desenho do esquete urbano, né? O esquete urbano, que é uma técnica de observação da paisagem, é um plein air, que você observa e faz um desenho rápido e usa o nanquim e aquarela. Aqui, eu apresento o meu processo criativo para vocês com os abstratos, com a linha, a linha como direção de partida, como ponto de chegada, a linha como movimento da vida, uma outra proposta de abstrato, aonde eu trabalho a cor, né? A fluidez da aquarela, a transparência, que é a característica da aquarela, e trabalho também com esgrafito, aonde que eu uso um material pontiagudo para riscar esse trabalho, para criar esses pontos luminosos no trabalho. Eu trabalho a técnica pura de aquarela, os abstratos. Esses abstratos, eles têm uma forma, às vezes, vem um grafismo indígena, às vezes, vocês conhecem um grafismo da cultura marajoara ou da cultura incaica, né? Que vocês vão estar aqui, não tem a pretensão também de estar representando determinada cultura, mas sim o elemento gráfico, mesmo o abstrato, as cores, né? Agora, essa série aqui, ela surgiu num momento bastante emblemático da história do Brasil e do momento catastrófico que a humanidade está passando. Essa série, eu fiz ela quando houve aquele acidente lá em Brumadinho, em Minas Gerais. Fiquei até emocionado de falar isso aqui, porque foi um momento de muita tristeza, de muita dor para o Brasil, mas eu queria ver isso aqui de uma maneira diferente, fazer um trabalho de denúncia, mas ao mesmo tempo de alívio da situação, porque tem um equilíbrio, né? É caótico, vocês veem que tem uma esfera sendo escorada por uma forma oval e um decrível, mostrando que tudo é efêmero. Há uma fragilidade no sistema, nos organismos. Aqui a gente está discutindo também, eu trago para discussão essa questão da fragilidade dos sistemas sociais, da fragilidade do sistema de fiscalização dos órgãos ambientais, dos órgãos governamentais, e também das estruturas privadas. Aqui é uma produção, né? Uma abordagem abstrata, mas de uma forma mais mais fluída, aonde que eu só usei a aquarela, explorando a transparência, a sobreposição de cores. Aqui eu trago o abstrato em outra técnica, o abstrato com acrílico, formatos pequenos, eu trabalho desde tamanhos grandes a tamanhos pequenos, tamanhos médios. Aqui eu termino a minha linha nesse momento dos textos abstratos, com os materiais diferentes, então passando pelos pigmentos naturais, passando pelos pigmentos naturais minerais e vegetais, também algum material animal. Aqui é uma técnica de gravura botânica, que nós intitulamos de monotipia, porque é permitido só uma única cópia. E depois eu vou interferir com a canetinha Nanquim. Então aqui eu tenho o café, uma primeira impressão com café, né? Aonde que eu dei leves pinceladas. E depois eu imprimi com essas folhas, criando essa composição. É uma monotipia, eu posso fazer ela em série, mas aqui eu escolhi uma monotipia pela própria natureza da impressão. É um tronco, né? Essas matrizes, o vermelho, a matriz vermelha é a matriz individual, aonde que foi escavada em um pedacinho de madeira e foi impressa separadamente. Se vocês quiserem conhecer um pouco do meu trabalho lá no meu Instagram, é José Carlos Benogueira. Também aqui no Centro Livre, eu estou aqui, eu trabalho com a oficina de aquarela e técnicas mistas e trabalho na batidinha de gravura também. E esse foi o Conectarte de hoje. Até o nosso próximo programa com muita arte para vocês. E aí